Música 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 Os imputos manda. 990.000.000.000.000.000. Ó, e ele é o que acontece? E para o que tem bães embalagem de logo londos que é o que tem? Não está certo. Como? Ele é bem. Para fazer o que tem... É isso aqui. Não faz isso aqui. R$ 2, disability crianças, 2,360, Preingue 990, presents dinheiro por aí Para wake up 4000, verk acompanhaจ ακissionado. Embal Marcial de arroz Neuk butter Você diz que o 4, E dois $ 2 embal R$ 990, Assim é o número Ouro Sure . . . . Sim. O que é isso? Ok, é isso aí Não é isso, não é isso Se você é um dia que eu estou aqui Algumas pessoas, de novo, não é isso Se você quiser ir para supermarket, para qualquer pessoa Se você quiser, 60, 70 10 anos, 10 anos Não é isso Porque não é isso Algumas pessoas, principalmente, Tem algo que eu acho que tem que ter tempo Tem algo que eu acho que não é Mas se você gostar de falar se você gostou de falar do gaste. Mas se você gostou de fazer algo assim? É que é que você redonde. Por exemplo a peleало de um dos anos de aplicação. A gente é gostou de gostar de você. Pode usar o gaste, mas não precisa saber se você trabalha. Mas se você recebeu maravilhoso. E não precisa! Em um momento em que você está fazendo algo lento. Você pode dar uma linha de beleza. Em uma vez mais fácil. Sim, sim, sim. Pantajuban ní, há 20 anos. Seguindo, eu não tenho mais nada. Não tem mais nada. Eu não tenho mais nada. Porque nós temos que swing para o fim. Algumas pessoas, sobre isso, sobre o que a gente tem que se tornecer, há 50 anos. Eu acho que não se tornecer. Eu não tenho mais nada. 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 Boa hora? É... É... Micoquei Portilado 1 Não sei Esperar o que não tem muita gente Por isso Quanto é, Para isso mesmo. Estamos fictiando 2 quick parecemã, Não parecemão você não tem queử, Por isso, Essesse-se que se esquece, Por que eles não têm... Se quem quiser fazer isso, comprar um grande, pode ir, pode ir para shopping, não vai ser um grande, isso é um grande. Um grande, um grande, mas o grande, você quer ir para o barilhado, mas o que você não faz, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz, mas você precisa de um grande. Não faz, não faz a gente, é um grande, mas o mesmo tempo para a gente, você não faz, porque eu acho que é um grande, que é um grande. porque você é uma pessoa que luk porque você tem quem está porque você é uma pessoa que o luk que é um set de comida promyp has bom com uma série de comida com um dos miligam 4 footright 1 gram 4 footright 2 footright 2 miligams efeito 2 miligams ... ... ... ... ... ... efebe efe E aí E aí E aí E aí E aí Ngang, pheau, o quec Ngang, pheau, rost E nhanh cao, rádio, razio, rost Ngang pheau, rána cahfe, rána cahoe, rost Luz llan, ron e de um 2,5 e h references Luz luka do lago, senhor? Luz lua, por que o dia de um é um Por que cara que o dia de um é um Kulinho que está sendo um Terceiro que está ligado Há isso que eu quero ver Por que eu quero dar o reino com gado Pra que seja um para quem fica Por que eu quero saber Então, você pode colocar essa ideia para quê? o pensar em um Championship oảnzendedor é sao? Eu sou das human觉, mas Deirdeva 2004 Uma coisa obstrução com um tempo O İnsaninski troca ajuda H golnam hilto WH demasiado Mas é difícil ainda confiarcen as mudanças Então, a gente se pode dar um problema para ficar bem Porque o pessoal, a gente se pode dar um problema. Então, eu acho que o problema é que tudo isso vai estará em caro. Mas, eu acho que tem um problema. Mas, eu acho que tem um problema. Mas, eu acho que é uma coisa mais grande, mas tem um problema no mundo, não tem um problema em caro, ou quem está no mundo, mas não tem um problema. Mas, você precisa ter um problema. Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto